FATIMA GOO Você teve enjôo? Passou mal? Depois eu falo a mim. Pra quem é sua bandeja? Pra sua tia. Por quê? A FATIMA GOO também está mal? Porque está levando no quarto dela. Não se preocupe com ela. Eu vou abrir a porta pra você. Pronto. Já acordou? O que a FATIMA GOO tem? Você pode fechar a porta pra mim? Bom dia, querida. Bom dia. Eu trouxe seu café da manhã. Você pode comer aqui sossegada. Pra ninguém te incomodar logo de manhã. Obrigada, mas não quero comer. Vai, senta ali. E você não vai pro restaurante hoje. Você não dormiu. É melhor descansar. Não tem necessidade. Tem sim. Eu vou conseguir cuidar de tudo. Não, eu tenho que ficar aqui. Vai ser pior. A Mucadez não vai me deixar em paz. Eu cuido disso. Não se preocupe. Vem, senta. Toma seu café da manhã. E depois vai descansar. Não sei o que aconteceu entre eles. O que aconteceu naquele quarto, mas foi um inferno. A FATIMA GOO estava chorando. E o KERIM bateu a porta e saiu. Ele não vai voltar? Crianças não se metem em conversa de adultos. Quieto. A culpa é da sua irmã. Uma hora ela é boa pra ele. Na outra, estranha. Ela faz dele um brinquedo. Ela melhorou? Eu tava contando pra ele. Ele tem que saber, porque é irmão dela, né? Mucadez, por que você não vai ao restaurante hoje? Ah, por quê? Temos encomenda do seu biscoito de maçã. E você pode me ajudar e podemos fazer juntas. Olha só o que ela tá dizendo. Eu não posso nem andar e você quer que eu trabalhe? Você pode sentar lá e ver como é que eu faço. Porque desse jeito eu não vou fazer nada errado. Eu vou escrever receita e você faz. Não me faça ir lá. Você tem que estar perto. Posso não fazer direito. É claro que faz direito. A gente só tem estilos diferentes. Fica muito cheio durante o dia. A gente mal consegue cuidar de tudo. E você podia ficar no caixa. Eu não quero. Você disse que estava enjoada de ficar deitada o dia todo. Vai ser uma mudança pra você. Vai ser bom. É, e assim o Rami não vai precisar vir pra casa pra te ver tantas vezes. É claro. Escuta. Estamos precisando muito de você. Não nos decepcione. Olha só, Meryn. Você fala o que quer e aí eu falo se eu aceito ou não. A Fátima Gu vai ficar em casa hoje. E daí? Ela não vai trabalhar. Vai ficar em casa. Ela precisa descansar. Sério? Não pode descansar comigo aqui? Eu não vou incomodar. Eu vou ficar no meu quarto. Por favor. Eu estou pedindo pra você. Só se. Você me contar o que houve ontem à noite. Ah, eu vou com vocês. Vai dizer ao promotor exatamente o que eu disse. Nem mais, nem menos. Se encontrarem um detalhe diferente no seu depoimento, você está ferrado. Tá, já entendi, tio. Onde está o Erdogan? Ele disse que estaria pronto em dois minutos. Erdogan! Erdogan! Espera um pouco. Ele está se arrumando. Ele está se arrumando há uma hora. Estamos indo a um casamento falar com o promotor em Ankara. Calma, calma. Não precisa ficar nervoso. Ah, alguma notícia daquela mulher, Yashemin? O Erdogan falou pra gente não se preocupar com isso. Ele sabe de tudo, aquele idiota. Vamos, já estamos tensos. Vamos ficar mais nervosos pensando que vamos perder o voo. Depressa, filho. Anda logo com isso. Parece que está fazendo de propósito. Depois ele fica bravo com você. Tudo bem. Alguém virá ver a casa de novo. Tá. Esses compradores estão muito interessados na casa. O corretor também confirmou. Vamos ver. Eu espero que dessa vez eles vendam. Assim que a casa for vendida, nos livraremos de todas as dívidas. E aí poderemos ir pra Amácia morar com seu tio. Mãe, já conversamos sobre isso muitas vezes. Eu não vou deixar o trabalho ir pra Amácia. Vocês não fazem nada a não ser brigar. Eu já estou cansada dessas brigas. Eu não aguento mais. Eu não suporto isso. Qualquer dia desses, eu caio dura. Deus me livre, mãe. Quando a sua tia soube daquela mulher, ela deu as costas pra nós. Ela acha que você é o motivo da morte do Sr. Turanar. Como se o filho dela não tivesse culpa nenhuma. Mãe, ela está tentando encontrar a Liv. E o que ela pode fazer? Eu tenho pena da minha tia. Eu já estou farta disso, Erdor. Eu fico nervosa com tudo, filho. Tenha paciência. Você tem que ter. Logo, eu vou te trazer ótimas notícias. Como? Dias melhores virão, mãe. Continue com bons pensamentos, tá bom? Que notícias? Nós conversamos depois. Mas... Estou indo! Bom dia. Ainda não, Isaac. Vai, filho. Faça uma boa viagem. Vai, anda logo. A gente só está esperando você. Eu estou aqui. Estamos indo, irmã. Voltaremos à noite, não se preocupe. Até mais. Vai saber o que vai acontecer conosco. E espero podermos voltar. Tchau, minha querida. Vamos embora. Os Yasharan virão dar seus depoimentos ao promotor. É claro que vão negar tudo. Isso é óbvio. Mas o senhor leu a carta? Apenas uma negação, por enquanto. Quando derem seu depoimento, eles poderão ser punidos ou irão inventar desculpas. Talvez até digam que é devido a uma antiga rixa entre eles. Vão tentar se livrar disso. Eu também dei a minha palavra a Fatima Gu, de que eu contaria tudo, para que todo mundo saiba que meu pai estava certo. Eu vou precisar de detalhes daquela noite, desde o início. A noite que Fatima Gu foi abusada. O que aconteceu na noite do seu casamento? Nós não sabíamos de nada disso. Por exemplo, quais foram suas primeiras suspeitas? Bom, a princípio eu não suspeitei de nada, mas depois eu comecei a juntar todas as peças. Escutem, até o menor detalhe poderá fazer diferença no julgamento. Então, pensem novamente. Tente se lembrar de alguma coisa. Não foi nesse dia. Foi mais tarde, um dia depois do nosso noivado. Eu reparei que o Selin não estava mais usando a aliança. Ele falou que tinha perdido e não deu mais detalhes. Depois do jantar, eles todos começaram a agir estranho. Alguém ligou para o Erdogan e, de repente, o Selin e o Vural ficaram bem nervosos. Eu acho que foi Munir Terzi. Porque ele não estava no jantar naquela noite. Devia estar tentando acobertar as coisas. Sei. Eu me lembro que a cunhada da Fatima Gu apareceu no jantar. Eu falei deles hoje cedo. Dos fornecedores de leite. Sabe, daquela garota. Meu nome é Mukadesketanji. Pois não? Sou a cunhada da Fatima Gu. Bom apetite para todos. Então, o que quer de mim? Vamos falar em particular. Não quero incomodar os convidados. Depois que ela saiu, eles ficaram arrasados. Até tentaram agir normalmente, mas todos ficaram estranhos. Aí o Selin fez uma ligação e depois eles sumiram. Quando eu fui procurar o Selin, eu vi o pai dar uma bofetada na cara dele. Seu inútil! Como pode fazer uma coisa dessa, seu animal? Selin, o que houve? Nada, Melton. Vai embora. Já estou indo. Eu fiquei chocada com aquilo.